A equipe de Força Tática da Polícia Militar de Sinop, em apoio à PM aqui de Sorriso, na Operação Vitai, apreendeu na noite de sexta-feira vários galões e embalagens de defensivos agrícolas que estavam alojados em uma kitnet situada no bairro Jardim Carolina. A polícia fazia rondas em busca de um veículo que teria sido utilizado por suspeitos de homicídio ocorrido em Sorriso, quando se deparou com o carro estacionado em uma das ruas do bairro. Os vizinhos informaram à Força Tática que um homem teria abandonado o carro no local e fugido a pé. Eles nos informaram que uma pessoa tinha abandonado o veículo ali e que possivelmente estaria em uma kitnet suspeita de tráfico de drogas ali no fundo e que dentro dessa essa pessoa teria já visto alguns galões de substância, uns galões brancos, que deslocamos em conduta de patrulha para tentar chegar nessa residência, no momento em que avistamos o vulto de um cidadão pulando o muro. Intensificamos as buscas no local, mas não conseguimos localizar esse suspeito. E ao avistar, identificar a kitnet ali, a mesma estava com a porta aberta, onde fizemos o adentramento tático e localizamos aí todo esse material citado na apreensão, conforme as imagens. Na casa havia uma grande quantidade de agrotóxicos. Além dos defensivos agrícolas, a PM também encontrou porções grandes de pasta base, cocaína e maconha. Todos os produtos foram levados para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil.